Oi, mulherada! Bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher. Eu sou a Farodes e hoje, minha gente, é um vídeo de faxina. Mas é uma faxina pesada. Daquela de destralhar tudo, jogar tudo pra fora. Hoje eu vou fazer uma faxinona na cozinha. Tirar o que eu não uso mais. Os armários vão tudo caindo assim, ó. As vasilhas. Tudo é... Você abrir assim, ó. Cai tudo. Então hoje eu vou organizar a geladeira. Tudo que eu puder organizar nessa cozinha. Botar pra fora, deixar clean. Vou fazer isso hoje. E vocês vão me acompanhar. Mas, primeiro vocês já se inscrevam aí. Se não se inscreveu, deixa o like. Deixa o comentário de vocês, o carinho de vocês, tá bom, minha gente? E simbora pro vídeo. Vamos deixar a trola lá. Vamos lá, se situar. Eu tô pensando aqui por onde é que eu começo. Tem umas partes que eu sei que se eu deixar por último eu não vou fazer. Então, eu vou procurar fazer essas partes primeiro. Que são as gavetas pequenininhas que tem um monte de bruguço dentro. São pequenas, gente. E é um monte de bagulho. Que eu só tenho três, quatro gavetas mínimas, minis, aqui nessa cozinha. Então, eu acho que eu vou tentar começar por ela. Depois eu vou pra geladeira e pro fogão. Vamos lá. A parte de alimentação tá organizada porque eu fiz mercado. Tem feira do mês, tem mercado do mês. Tem vídeo aí passado. É só assistir. Vocês não assistiram agora de dezembro. Já tem aí. Então, eu já organizei essa parte que eu organizo antes de fazer o mercado. As compras. Graças a Deus. Parti pras gavetas agora. E tá baguncinha, minha gente. Tá baguncinha, né? Pouca não aí, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dessa gaveta. Um palmo e um dedinho. Aqui eram os temperos que eu tirei. Só tem pote de vidro pra todo lado. E aqui os talheres. Baguncinha pouca. Vamos organizar essa parte. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí estão todos enroladinhas aqui Não tá dando trabalho, fica tudo organizado Esses aqui é que sobrou Vou colocar Aqui tem um monte Que é o refio Ai ai O refio dos meus sacos de lixo É os sacos que eu compro no mercado Mercado do mês Vou colocar aqui dentro Pra ficar organizado Aqui é só puxar, gente Se quiser é só puxar que ele sai direitinho E aqui a bagunça tá pouca porque eu já arrumei Essa semana passada Mas vou tirar só o lixozinho Que tá aqui, lixinho Isso aqui ó Pra reaproveitar As peças material de Rápido Rápido, sabe? Material de construção Eu vou deixar ali Porque eu já limpei aqui São as plaquinhas que eu posso precisar Por isso que eu não joguei fora E aqui embaixo Os paninhos de lixo Peso que eu gosto de deixar aqui dentro Pra limpar as coisas E é isso Tudo limpinho Vou organizar agora Eu vou deixar pra mostrar tudo no final Quando eu terminar aqui Essa parte de baixo Aí eu mostro tudo a vocês Essa parte eu já organizei E essa aqui também não tá tão Bagunçada aqui não Vou Só dar uma limpadinha aqui A parte de baixo Aqui em cima eu vou deixar por último, tá? Mas vou mostrar aqui dentro Como é que tá, ó Gavetas De talher Só peço de talher Minha gente Tenho que comprar mais talher Aqui e aqui Essa aqui ficou assim, ó Os temperinhos Queijo ralado Os temperinhos que ficam aqui Tá com problemas Essa gaveta Essa gaveta não abre, tá vendo? Aqui vou ter Fermento Coisas pra bolo Tempero também E esses produtos pra embalagem Aqui também Ficou bem organizadinha Aqui aquela gaveta que todo mundo tem Que é a gaveta da bagunça Mas ficou organizadinha, né? Por uns minutos vai ficar assim Daqui a pouco estará tudo de volta Mas ficou bem arrumadinha E essa aqui de pano De prato, de copo Aqui quase não tem mais, gente Preciso renovar isso Tem até uns aqui, ó Que eu lavei Então eu tenho que levar lá pra cima Pra secar E outros que eu cheguei ali pra lavar Agora essa parte Que é a parte das bagunças de Rafa Mas tá bem organizadinha Aqui ficava bagunça Por causa dos sacos Como eu consegui dobrar os sacos Ficou tudo organizado Material de Rafael Aqui os produtos de limpeza Tudo organizado Joguei umas naftalinas aí, ó Pra evitar barata E esse aqui Os mantimentos Tá muita coisa assim Tortinha Porque é biscoitos De várias formas Agora vou Organizar a geladeira Tem uma parte que também Se eu não fizer agora Eu não vou fazer Se eu can't lay down Beside you I would I would I would I would I would Linei a geladeira A parte de dentro A parte de dentro Eu já mostrei a vocês Como é que eu faixei Não tô direito Agora eu vou limpar A parte externa Que eu vou passar Esse multiuso aqui Nem sei como lá Está aí em cima Tem uns dias que eu não limpo Está sujo mesmo Viu minha gente? Sou de ferro não Cheio de poeira Bastante poeira Eu acho que só com sabãozinho dava Viu? Vou limpar aqui Passei a bucha em tudo Agora Passar o pano Com isso aqui A base de álcool E eu já empolguei Já tô limpando até o teto Aqui fica um pozinho muito chato Por causa dessa textura aqui Está tudo limpinho Aqui em cima Essa parte de cima Aqui não tem nada Não Aqui é só Um cooler Ó Vou até passar um paninho aqui Então Uma poeirinha Mas não tem nada Não guardo nada aqui Porque é muito alto Não dá pra pegar Então E eu já passei Foi pra aqui Pra cima Já aproveitei que tava aqui Já Já tô aqui em cima Já Nem era pra estar aqui Essa parte Gente Essa partinha É uma Divisória aqui Que eu tive que colocar Nessa de baixo Por causa dos pratos Ficaria melhor a divisória E aqui era pra eu ter colocado Outra Eu não coloquei Mas no enquanto Tem pouca divisória Porque É um espaço Mal aproveitado Né? Vou aproveitar Esse espaço aqui Tem um monte de espaço vazio Aqui Vou botar algumas coisas Que eu não uso Lá de baixo Já não sei mais Que eu tô fazendo Esse aqui Era um chá De cidreira Natural Mas ela tá com cheiro De mofo Aí tem que jogar fora Queria não Mas tá muito cheiro Forte de mofo Minha gente E eu vou lavar Isso aqui Eu disse que não ia Que ia começar Os de baixo primeiro Já tô lá em cima Já tô ali Tirando as coisas Dali pra colocar lá Concluí logo Que essa parte Eu não vou mexer Que as compras Que eu já mexi Essa aqui Eu vou mexer Algumas coisas E limpar Aqui embaixo Eu vou mexer 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 A geladeira A geladeira Não é todo dia Que eu tô assim Toda animada Todo gás Não Mas eu já comecei Agora minha gente Depois que eu terminar Aqui eu vou faxinar A sala De jantar Mas não é hoje não Porque hoje eu não vou Aguento Não vou terminar tão cedo Eu vou terminar de noite De madrugada Não pode fazer barulho Que é condomínio Mas bora deixar de conversar Senão eu não termino Arrastei Já limpei Mas olha como tá aqui Gente que vergonha Que sujeira é isso Ai faz tempo Que eu não arrastei Essa geladeira Fato Eu vou limpar aqui agora Joguei a geladeira lá pra fora É aqui molhinho Não adianta Vou ter que lavar mesmo Já lavei as coisas do fogão Pra adiantar E ai vou limpar o fogão Só que eu não vou arrastar agora Porque eu vou arrumar isso aqui Porque senão vai ficar uma bagaceira Que eu não arrastei 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 Eu não arrastei Eu não arrastei E ai vou Eu não arrastei Eu não arrastei Eu não arrastei Eu não arrastei Glória a Deus Mais uma etapa concluída Uma bancada E a pia que tá Já tirei as louças Que eu guardei Tudo Organizei E ai Acaba O que eu não arrastei E ai E ai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí embaixo tem um ralo. Ali. E aí eu vou puxar pra lá. E aí 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 Não acredito que dei conta Minha gente Há muito tempo Eu não senti o cheiro tão bom nessa cozinha Tudo limpinho Eu não via tão organizado Tirei tudo Tudo que tava aqui Errado Olha o fogão como ficou Dentro Vazio Há muito tempo Não fica vazio assim Que é o manchinho Que tá por dentro Gente Eu não consigo tirar esse vidro Mas tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Os brilhando Ó Tudo brilhando Botei tudo aqui em cima Consegui espaço Pra tudo Sobrou espaço aqui Esse último ficou vazio Nossa Muito boa a sensação Tudo bem limpinho Tudo bem cheirosinho Por cima Por baixo Aqui eu boto a escada Ali tudo limpinho Nossa Ó pra esse chão Parei de laver tudo Tudo bem Limpo Tudo bem organizado Toda descabelada Minha gente E vou dizer um negócio pra vocês Há muito 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 tempo Eu não dou uma faxina Tão Completa Como eu tenho hoje De tirar tudo 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 De geladeira Fora de geladeira Tudo Tudo Tô muito satisfeita Morta de cansada Amanhã não sou eu pra nada Mas Dei conta hoje Eu mereço que vocês me sigam Que você não segue ainda Mereço um like Deixe o comentário de vocês Deixe o carinho de vocês Ai tô suando toda Agora eu vou Tomar um banho Vou dormir gente Que já é 10 horas da noite